Bora, caralho! Chamei o policial pra prender os invasores da minha casa! Eles vão passar uma semana aqui na minha casa, você tem noção disso? Mas isso não vai ficar barato. Não vai não, né? E eu já sei muito bem o que eu vou fazer. Você acha que eu tô errado? O JC empresta uma casa, eu chamo só as pessoas da agência que estão lá sempre e ele chama a polícia pra me prender por causa disso. Sendo que... Não faz sentido, cara. Vou ligar pra polícia. Pra polícia, João? Sim, eu vou ligar pra polícia. Ah, é, para de ser safada. Dane-se. Mas por que eles estão fazendo tanta função assim? Olha isso! Cara, eu não sei... Eles querem problema pra mim. Pior que tá chovendo, Paulinho. Eu vou ligar pra polícia e vou fazer uma denúncia. Vamos entrar no carro, vai. Eu vou fazer uma denúncia por invasão de domicílio. E eu vou ligar pra um amigo meu pra me ajudar ainda. Dessa vez não vai ser o Jota. Mas não vai ferrar muito eles, irmão? Hã? Mas não vai ferrar muito eles? É... Me dá seu celular, eu tô sem área. Calma. Olha, gente, eu sei que talvez eu esteja passando os limites, mas... Não dá. Não dá pra aceitar isso. Isso é invasão de domicílio. Sério, dessa vez eles vão pagar. Vá, velho. Só preciso ter certeza que o meu amigo já fechou o portão. Não tá aberto, tá lindo, velho. Eles vão ir pra você e roubar. Fecharam, fecharam, fecharam. Já deu só a hora de dormir. Sai da live desse palito. Oi, Clismar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, irmão. Pode falar. Esse Clismar já apareceu em algum outro vídeo do JC, chat? Preciso que você venha. Você tá trabalhando? Não, cara. Eu tô de férias. Tá, mas você pode agir como policial estando de férias? Não, com certeza. Mas o que aconteceu, irmão? Tá. Eu preciso que você venha aqui na frente da minha casa. Você pode me encontrar aqui em cinco minutos? Ele pagou pra cuidar da quarta. Aqui eu te explico, tá? Quando isso, Cássio? Valeu. Hoje eles vão ter a vingança que eles merecem. E aí, irmão? Que bom que você... Caralho! Chama! O que aconteceu, irmão? Desce aí, eu vou te explicar. O cara é maior que o próprio carro dele. Será, mano? Eu tô ficando com medo disso. E se tiver coisa errada lá dentro? Pois é, se tiver coisa errada lá dentro, a gente vai descobrir o que vai acontecer. Mas... E aí, hein? Obrigado por ter vindo, mano. Ah, eu tô muito... Tô estressado. Até desculpa te chamar assim do nada, mas olha... Eu quero fazer uma... Carlos Caridade mandou cinco reais. Saudade de te comer gostoso. Ô, pai! Denúncia. Uma denúncia. Mano, olha a cara dele de quem quer comer todo mundo, velho. Comer de bater, sabe? Comer na porrada. Eu e meu amigo Paulinho estávamos indo fazer uma viagem para o Rio de Janeiro ficar cinco dias lá, né, Paulinho? De boa. Estragaram a nossa viagem. Literalmente. Porque eu esqueci meu documento, vim para buscar quando eu vi. Tem o quê? Uns dez pessoas aí dentro da minha casa que estão aqui sem a minha autorização. Ou seja, invasão de propriedade. Mas como assim? Dez pessoas? Dez pessoas? Quem são essas dez pessoas? Não, são amigos meus, mas eu... Pera aí! Vocês acham que isso é invasão de propriedade? Então ele deixa a casa na responsabilidade minha. Agora, porque eu chamo os meus amigos que são amigos dele, é invasão? Invasão não é a pessoa invadir a casa? Pô, tá de sacanagem? Quem acha que o JC chapou aí, Tita 2? Eu não quero que eles estejam aqui. Entendi. Pessoal que você conhece, estão na sua casa e tá provavelmente fazendo uma festa, alguma coisa. Isso mesmo. Cara, simplesmente chamou a polícia, a polícia, pra enquadrar as pessoas que ele põe na própria agência dele. Depois vai todo mundo pro resende, igual o Zanella fez, e a culpa é nossa. Ah, vai pra puta que pariu, João Caetano. Vamos todo mundo pro resende, vai. Inclusive acelerando o carro... Uma pessoa responsável pela casa, só que essa uma pessoa não era nada responsável. Aí pegou e chutou o balde. Entendi, é, mas a responsabilidade da casa tá com essa pessoa, então... Exato. A responsabilidade é dela, cara. É, exatamente. Então a gente tem que cobrar dela, porque se você não autorizou a presença dessas pessoas aqui, a gente tem que cobrar delas. É, então, exatamente. É assim, eu tô com medo... Hashtag ADN, quem não cita hashtag ADN vai ser banido. É tudo gente de menor, meu parceiro. Mas você tá pensando em algo lícito do quê? De droga, é isso? Ah, eu já não sei. Já não sei. Entendeu? É, na verdade, lícito pode ser até bebida pra menor, né? Sim. Demorou, lagartixa. É, cara, a gente vai ter que se relacionar os pais, né? E chamar o conselho do telar. Você sabe que eu, como policial, tô aqui, tô pra lhe ajudar. Só que se eu fizer uma busca lá, tiver coisas irregulares, coisas ilegais, nós vamos chamar os pais e vamos tomar as medidas no cinés. Você quer fazer isso, João? É o certo, né? Eu acho que é o certo. Cara, é você que manda, né? É sua casa, você não autorizou, ainda mais sendo... Peraí, mas você acha que alguma das pessoas estaria com alguma coisa ilícita, rapaziada? Não é possível que vocês duvidam da gente. Prioridade, cara. A responsabilidade é sua também da casa. Porque qualquer problema que dê aqui, de quem que é a casa? Do João. E aí tem esse menor aí, muitas vezes usando coisas ilícitas, coisas que não deve. Então... Ai, João, mas o que você quer fazer? Eu acho que eu tenho uma ideia. Eu vou explicar pra vocês. Beleza, João. Por que você tá fazendo isso? Relaxa, velho. Eu tenho um plano. Ô, Tati. Nós brincamos, nós zoamos, mas, mano, pô, eu te considero pra caralho, galera. Mesmo sem eu te conhecer pessoalmente, mas, mano, eu te acompanho aí live mais de dois anos. Desde a época do Fortnite, Estados Unidos, os irmãos, os irmãos e os irmãos e os irmãos. E boa noite, mano. Vou dormir agora que amanhã eu tenho aula. Ah, Andrezinho. Boa noite, Tati. Vão tomar no cu. O chat vai morrer de saudade de você, Andrezinho. Não vai, chat? Morrer de saudade do André? Quem odeia o André digita 5, quem gosta do André respira. Boa noite, André. Dessa forma, ninguém vai saber que sou eu e eu vou acompanhar tudo de perto. Pode estar te acompanhando. João, eu sou autorista. Eu vou entrar na sua casa, eu vou fazer uma busca, eu vou verificar quem tá lá dentro da sua casa. A casa é minha, você pode entrar. Paulinho, você tá sem bala clave, então você se esconde, tá? Vai, vai, vai lá. Eu vou ficar dentro de qualquer coisa, você sai correndo, a gente pica a mula, tá? Fechou? Beleza, mano. Fala que você quer conversar com o responsável. Mano, eu que vou atender a porta. Como eu não vi a camiseta da Blaze e do JC? Desculpa. Ué, a chave tá aqui. Aqui? Vai rápido, João, antes que alguém pense. Caramba, você vai tirar minha calça. Corre, corre. Olha ele, olha ele. Boa noite. Ficaria, André. Ela com certeza ficaria com você, eu tenho certeza, irmão. O senhor que o responsável é da casa? É responsável. O senhor é o responsável da casa? Tá, tá na minha responsabilidade. Então, nós vamos verificar aqui, chegou algumas denúncias pra nós, algumas informações. Tem menores de idade, tem coisas ilícitas na casa. Podemos dar uma verificada na casa? Não, mas... O senhor autoriza? Ué, não tem... Mas não tem nada de lado. O senhor autoriza... Alguém acha que eu tremi pro polícia? Não tô tremendo não, tá, cara? Não tô tremendo não. Autoriza ou não autoriza? Ué, autoriza. Autoriza. Então vamos dar uma verificada. Mas por que tem uma câmera gravando aí? Pra minha segurança. Não, como assim? Sua segurança? Pra minha segurança, eu posso filmar. Deixa eu gravar também. Sim, com certeza. Qual que é o seu nome? Griezmann. 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 Ah, mentira que o editor botou o Griezmann. Griezmann. Beleza? E o seu? Como é? Felipinho. Felip? Ah, vá pra puta que pariu, mano. Que porra de Felipinho, velho. Eu não queria falar que meu nome era Tático pro policial pra não pegar mauzão e tal. Daí ele ver, começar a embaçar na minha nas ruas de Londrina. Eu falei Felipinho, cara. Ó, vamos fazer um trato, rapaziada. Morre aqui isso aqui. Se qualquer pessoa, alguma vez, me chamar de Felipinho. Veado. Tá banido eternamente. Felipinho. Banido eternamente. Nunca mais vai conseguir falar no meu chat, no meu Instagram, nada. Isso. O cara invade a casa com roupa da Blase e ninguém nota KKKK. Ué, o cara não pode ser fã da Blaze? Sim ou não? Você falou que sim, agora não. Não, mas não tá na minha responsabilidade, não. Não, quem não deve, não tem. Não, mas não tá na minha responsabilidade. Não tá? Tá na responsabilidade de quem, então? Minha. Eu só tô cuidando, mas. Eu não sou o dono da casa. Ah, cala a boca, Cris. Dá uma sugada no meu pau aqui, ô, desgraçado. Ah, é. Não quis falar isso na sua cara porque você tava armado, né? Deia tomar uma só, mas agora eu falo. Né? Sou cachorrinho de câmera mesmo. Eu vou pro seu dono, que sou responsável. Eu não quero ser preso não. Não, cara. Eu não quero ser preso não. Ó, rapaziada, o Gris não tá verificando minha casa aqui, tá? Só pra deixar bem claro. Não tem nada de errado, mas você pode... Pode ficar sigado. Quer puxar um pessoal? Não, não, pô, deixa pra gente não encontrar, cara. O que tá acontecendo aí? Tá tendo uma festa? O que que é? Não, não tá tendo nada. Porque aqui é a casa do João Caetano. Daí ele liberou a casa. Sim, a casa do João Caetano. É, mas eu chamei o pessoal que tá sempre aqui, os afins dele, ué. Não tem nada. Sabe o que é o melhor? Meu celular tava desligado. Nem gravar eu tava gravando. Eu só liguei o flash pra botar medo no policial. Pelo visto não botou medo porra nenhuma. Tá errado, não. Aham. Às vezes você pode encontrar um pode, o outro pode, mas... Não, eu não fumo não, senhor. Entendi, você não fumo. Pode não? Pode não? É como se eu... Ué, vocês... Ah, ah... Ah, aí parece que eu tô me entregando que eu fumo outra coisa. Ah! O que mais? O que você fuma, então? Não fumo nada. Não fumo pode não. É outra coisa que eu fumo. Mano, cara. E esse pessoal que tá aí, ok? Eu tô me dando de mim, mano. Mas calma. Mano, por que você não mete um projetinho de colocar um shape no JC e no Gabe, mano? Eles tão muito gordos, cara. Tão muito gordos. A cada vídeo que passa, tão mais gordos. Bota um shape nele. Faz um vídeo aí, mano. Tipo, pique Renato Cariani, tá ligado? Primeiro eu tenho que botar um shape em mim, né? Porque eu tô ficando magrinho também. Você acha que eu tô mais magro ou mais gordo? É, eu tô ficando magricelinho de novo. Tenho que voltar a treinar. Né? Quem que é essa turma aí? É, o pessoal que tá aqui é... É o pessoal. A mim, o Renato João. Ah. Ah, o pessoal tá aqui, ó. Rapaziada. E aí? E aí? Rapaziada, isso aqui é o... Irmão. Isso aqui é o Griezmann. Galera aí. Mas gente, mas gente... Ah, cala a boca, Olavinha. Sua cracuda. E você também, o Inseto e a Canove. Fica quieta. Vai lavar a porra da louça que tá cheia lá no negócio. Agora deixa o pai resolver com o policial e você fica quietinha. Vai, ó. Shhh, shhh. A boca. Cadê o som? Cadê o som? Pessoal, vamos conversar aqui, Abidinha. Quem puder, por favor. O que tá acontecendo, Tássio? Acho que eu conheço esses caras de algum lugar. Cara, ele tá com mandato pra entrar aqui na casa. Não, eu não tô com mandato nenhum. Você autorizou vir fazer uma busca da sua casa aqui. Ah, Tássio, meu amor de Deus. Meu Deus. Era só falar não. Polícia. Ele perguntou se podia entrar, falou sim. Denunciaram a casa por causa de... E aí? Primeiro que não é mandato, é mandado, né? Ô, Tássio. Não é mandado. Cadê o mandado? Mas não tem mandado porque o idiota do Tássio autorizou. Foi autorizado. Pode deixar entrar assim, mano, tá louco? Mas não tem nada de lado, velho. E se ele foi o policial de mentira? E se o cara foi o de mentira? Ah, cala a boca, balalaica. Vá pra puta que pariu se só abre a boca pra falar bosta. Não é, eu conheço ele. Não, não, eu acho que ele quis entrar pra festa. Então foi você que chamou. Ele acabou de falar com uma delícia. Na verdade, não era nem pra ter festa aqui, né? Que festa? Quem que chamou vocês pra vir aqui? O Tássio. O Tássio. Sabe qual é o problema dessa mitologia Caetano 2024? Porque na hora da merda, todo mundo topa. Ah, o Tássio roubo aí o barco do João Caetano. Show. Geral, topa. Geral, acho o máximo incrível. Deu a merda, culpa é do Tássio. Tássio fez tudo sozinho, o Tássio é o merda. Jota sempre entrou a casa, festinha, vem. Deu a merda, a culpa é do Tássio. Pô, eu mereço passar por isso e ser o culpado de tudo que acontece, chat? Tássio. Tássio. Ah, pronto. O que, não foi? Cala a boca, inseto. Isso, e com essa carinha de safada mesmo, sua inseta desgraçada. Primeiramente, irmão. Quem tá com menor de idade também, pode? Então, menor de idade, cara. Quem que é o responsável desse menor de idade aqui? Minha mãe. Toma, sua mãe tá aqui? Tá, isso. Tá aqui, ó. Mas o Tássio convidou a mãe, mas é contada dele. Ela tá no... Quem que é o ninja? É que minha mãe, ela foi no mercado. Ela foi no mercado. Ela foi no mercado. Ela já tá vindo. Vai comprar comida pra gente. É, você nunca assistiu o Rodrigo Faro pegando as coisas do mercado? Boa, você tá muito certo. Cala a boca. Nossa. Nossa, que vontade, Otadinho, vai dar um cala a boca pra esse desgraçado fedido do Pablo. Puta que pariu. Não dá vontade de dar um tapa na cara dele pra ele aprender a tentar virar homem? Com esse gentilhozinho dele de bicha? Vai pra puta que pariu você, ô Pablo. Só não bato você porque você tem 16 anos e é menor de idade. Senão era só murro na cara pra aprender a virar homem. Desgraçado. Na moral, Tássio, esse vídeo aí tá parecendo um suricato com essa barba aí. Parece o pé do meu saco. Seu merda, não é? O que é isso? Quando você vai crescer, deixa a barba crescer e deixa na... Cara, usa mais aqui na moral. Tá uma merda essa barba aí. Você fica quieto. Você quer fazer reunião, é isso agora? Não, ele quer ver. Não tem nada de errado. Ah, apareceu, né, o seu inseto fedido? Veio assistir a live, né, ó, sua desgraçada. Você quer revistar o pessoal? Eu quero entender o que vocês estão fazendo aqui. Porque se o dono da casa não está aqui, foi o Tássio que convidou vocês. Com que autoridade que ele convidou vocês? Mas o dono da casa é a nossa rádio. Isso aí, deixa a gente comprar. O dono da casa deixou. Óbvio que ele deixou, porque a gente é amigo dele. É, a gente está sempre aqui. Prisbal, imagina uma pessoa te chamar lá, um amigo seu, te chamar pra ir dar um rolê. Você vai negar o rolê. Você vai querer ir, por quê? Você vai ir a um rolêzinho e pra hora você tá tudo certo. E outra? Mas como é que você sabe que o Tássio que não é o dono da casa, hein? Como é que você sabe? Ah, você é outro. Cala a boca, o porteiro. Olha esse dente seu de macaco que você tem, ô João Adur. Vai pra puta que pariu. Que isso? Dentão pra frente, parece que vai engolir a balalaica, o desgraçado. Cala a boca. É outro também. Que cara burro. A culpa é tua, mano. Então você vai embora da casa. E qual que é a polícia aqui? Mantenha para ajudar o soldado. É o seguinte, não tem por que mentir. Se não tem ninguém devendo aqui, não tem por que mentir. Vou fazer uma ligação agora ali, certo? Vou conversar ali com o pessoal. Ver qual vai ser as medidas cabíveis. E depois a gente vai fazer uma verificação com vocês. Verificação com a gente? Agora um pouquinho que a gente conversa. Verificação com a gente? Não, ô... Quê? Eu vou com o meu parceiro. É, pode. Aqui na direita, vai. Entra aí na direita. Ah, agora vai fazer verificação. Eu tomei a bunda se ele achar alguma coisa. Cara, eu não autorizei nada, mano. Eu autorizei o Táspio. Eu deixei ele responsável por estar aqui. Mas ele não me falou e não me pediu para ninguém estar aqui. E sabe qual é o problema? Que tem o menor... Eu tenho certeza que tem bebida. Notícia tanto para você quanto para o chat. Cara, amanhã eu vou faltar mais cola. Porque eu sou zero foco igual você. Aprende de como melhor, né? Tô até se falando pod. Aqui, ó. Mas em geral, mano. Minha mãe vai deixar eu dormir a hora que eu quiser. Então eu vou ficar aqui até lá e vai acabar. Já deixa eu aumentar o valor do donete para 10 reais, então. E eu tô com medo de ter coisa pior ainda. Entendeu? Aí, assim... Eu acho que você tem que fazer uma busca, velho. Fazer uma busca na galera ali. Busca na galera, revistar eles. Ver se eles estão botando droga aqui dentro da minha casa, entendeu? E entender qual que é dessa galera. Sim, você não autorizou, então. Eu não autorizei. Não. Eu não quero que eles estejam aqui. Eu acho que a maioria ali é tudo menor de idade, né? E pelo que parece, ninguém sabe de nada. O TASP, o que fez a mente deles. É, pelo que eu tô ensinando, sim. Mas vamos verificar se tem alguma coisa de listo. Vamos ver se tá. Beleza? Deixa eu botar... Pronto, chat. Agora não vai ter o André mandando a ação. Pessoal, é o seguinte. Vamos ter que fazer uma verificação em vocês. Você consegue me seguir até o final da live, PFVV? Quer que eu siga, galera? Quem não deve, não tem. Quem não deve, não tem. Vamos fazer uma busca com vocês. Eu preciso fazer uma revista. Corre! Não tem problema, pode se esconder. Pode se esconder. Porque a gente encontrar o que tiver de errado nessa casa, o culpado vai ser o TASP. Quem não deve, não teme, entendeu? Agora a culpa é minha. Quem merece ser preso agora sou eu. Eu sou o culpado. Eu sou o ladrão agora. Porra! Bom, agora a gente achar ele de convencer. Isso se eles não fugirem, né, Cris? Vamos cortar por aqui antes que eles abrem o portão. Aqui, na direita, na direita. Isso. Não, não, não. Aí, aí. Isso lá? Isso. Só vê se ninguém tá fugindo. Aqui, ó. Aqui, ó. É óbvio que o cabaço do Pablo ia ser o primeiro a ser pego, né? Puta que pariu, era óbvio. Olha aqui, relato. Mas não tem nada. Ó, não adianta vocês querem fugir. Quem não vai, eu também. Não adianta quem fugir, certo? Certo. Então vocês vão ficar me esperando lá fora, na área. Mesmo? Aonde? Vocês vão ficar me esperando lá na área, lá fora. Aqui, lá de fora. Fica lá, os dois de boinha, você sabe que a gente conhece. A gente conhece, velho. Não foge, meu irmão. Não, não vou fugir. Não foge. Tem quantos anos? Tem, eu dezenove. Então você já é maior de idade. É. O cara é responsável do mais retardado da história da mitologia Caetano. A chance de ele se fuder agora é mil vezes maior. Me espelou uma folha, João. Vai. Não tem, não tem nada. Tem nada. Meu celular, meu celular. O que tem aqui? Meu celular já é. É a chave do controle. Deixa eu ver. E eu não me responsável. Quê? Pode! O Pablo fuma pode! Puta que pariu, caralho! O Pablo é... Piado! O Pablo usa pode! É você. É esse. Jamais. Então você já sabe, Jair. Espera lá fora. Espera lá fora. Alguém daqui está surpreso que descobriu que o Pablo fuma pode? Um abraço. Nossa, bonitinho. Ah, mas olha o esconderijo dos... Dos idiotas, mano. Três caras juntos, ó. Eles estavam revezando, ó. Ah, agora o Adur vai tomar mamada. Beleza, agora o Esquilo toma mamada. Quem é o mamador? Que que é o mamador? Perdão, perdão. Não, o senhor quer levar uma coisa. Ha, ha, caô a Souza, ha, 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 ha. Entrega, entrega. O certo era, né? Já falei pra cura. Deixa acabar aqui, eu entro no meu nível. Vem assim, vale mais essas três. Entrega, entrega. Pra você aprender. Né, ó, bonitão? Fugindo. E você? Vira aqui. Nossa, seria incrível se isso aqui. Tem boa ajuda também, né, cara? Então. Meu, é pra vocês mesmo, cara. Foge bastante mesmo. Na hora que eu chamar o viatura aí, eu vou levar vocês. O que tiver de errado aqui, é culpa de vocês. Que brincadeira, bestia, fica fugindo. Deixa eu pegar uma criança aqui. Tem algum moleque aqui, por acaso? Olha a barriga de verme do esquilo. Depois ele fala que ele tá shapeado. Que bagulho ridículo, cara. Eu vou até tirar uma foto dessa porra. Que isso, viado? O cara tá com shape de pai, mano. Esse daqui é... Esse daqui é o maior de idade, mano. É o outro. Lá fora a gente vai checar todo mundo, vai. Os três, lá na área, lá. Na área. Pra ser bem quem são vocês três. Vai. Vai fora a barriga. Vem devagar. Ah, vou ter que mandar, né? Tô, balalaica. Te mandei a foto. Manda lá no grupo, pra você fazer uma gracinha. Tô, balalaica. Te mandei a foto. Manda lá no grupo, pra você fazer uma gracinha. Aí. Deixa ele, vai. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Em cima tem gente. Taspio mandou 10 reais. Eu sou o Taspio verdadeiro. Não acreditem nesse impostor calvo. Gabriel Frisch mandou 10 reais. É. Beleza. Acho que eu consegui entender. Eu vou ver lá depois. Fechou, meu lindo? Corri, mano. Tá vindo no quarto ali? E aí? 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 Ah, não tem como ele sair daí de cima. Só se pular da sacada. Mas pulou, morreu, né? Pulou, morreu. Não vai fazer isso, não é maluco? Aí. Cadê? Olha só. Que cara. Caralho, Dino! Pulou, viado! Morreu. Morreu. Olha lá. E aí? 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 Se esse cara tá correndo atrás de vocês armado, vocês iam correr e se esconder ou vocês iam se entregar? E aí? 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 Olha a merda acontecendo. Ó! Se não tiver uma pessoa dentro desse banheiro, eu dou a bunda pro chat inteiro. E aí? 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 Não, não! Eu sou mulher, me solta! Eu sou mulher, me solta, policial! Foda-se, caralho! Foda-se que você é mulher, vagabunda! É, eu mandei essa domedica só pra você me seguir, tá ligado? Eu te assisto faz mó tempão, velho, e a última live eu mandei 30 reais de domedica. Oi, irmão! Só que eu ia te pedir pra vocês me seguir lá no Instagram, beleza? Fechou, Gui! Valeu, Deus te abençoe! Ai, Deus! E aí, Itasca? Acabou, né? Vê como é que eu te conheço, cara? Acabou, né? Vamos lá pra trás! Vai lá, pra trás, os dois! Vai! Espera lá na área, lá! Levou-se de batada do mesmo jeito, mesmo sendo mulher! Gabe Corno, olha o olhar de vocês dois! Ué, que olhar, cara! Acabou, né? Vamos lá pra trás! Vai lá! Ué! Esse olhar significa alguma coisa? Pra trás dos dois! Vai! Não adianta por entrar! Olha, eles cansam! Essa galera só dá problema, eu tô cansado deles! Toda vez eles... Poxa, tá na hora deles crescerem, Cris, mano! Vocês viram que eu aumentei o valor pra 10 reais! O duro do André não tem mais dinheiro! GG! Amanhã eu volto pra 5, Chat! Eles ainda são crianças, mas poxa... 16 anos, 15... Aqui é a hora de tomar uma invertida de verdade! É... A hora que eles se pegarem de verdade, aí eu quero ver! E aí? O Táspio, meu Instagram é Guilherme Minhas, demorou? Segue lá, nós! Te amo, parceiro! Deixa eu vencer! Guilherme Minhas! Ó, o pessoal do canal de corte vai tudo seguir ele! Vai ou não vai, Chat? Ah! Tá saindo! Vai saindo lá! Ah, isso! Esmaga, meu negão! Agora a porra do Cícero não vai parar de mandar mensagem! E, Balaika, eu sei que você tá me ouvindo, Balaika! Por favor, termina com o Pablo, ele é zero foco, eu sou lindo! Vai, André, vai dormir, desgraçado! É o Táspio! É o Táspio! É o Táspio! O cara tá sendo macetado pelo policial! O negão tá gritando igual um viadinho! E agora ele pensa em quem enquanto estão metendo nele? No Táspio! Aí sobra pra mim! Vai! Vamos lá! A gente fugir de novo vai ser pior! Você viu que não adianta você correr, né? Tá bom! No Táspio! No pé do Táspio! Vai lá fora com seus amiguinhos lá! No pé do Táspio! Valeu, Vi! Desse tamanho! Tamo junto! Brincadeira! É, agora que eu vou estudar o Táspio! Todo mundo! Acho que já foi todo mundo, né? Acho que sim! Agora é hora, Clis, mano! Agora é hora! E aí? Cansaram já de ficar correndo? Hã? Tá boa a brincadeira? Opa! 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 Vocês viram o que eu vi chat ou não? Vocês viram o que eu vi ou não chat? Repara aqui! Aqui está a bala laica! Eu acho que ela não viu que o policial estava chegando! Olha o que vai sair em volta dela! Vocês estão preparados? Presta atenção! Vou botar até em câmera lenta! É, rapaziada... O que é essa fumaça voando aqui, ô bala laica?! Opa! Opa! Ele aumentou pra 10... Estou em cima do último mês! Está indo abaixar pra 5! Então amanhã eu estou de volta! Vamos se fuder, chat... Táspio, tem simose, mas eu te considero pra caramba! Cala a boca. E ó, eu olhando pra ela e rachando o bico. Sabe por quê? Porque foi a primeira vez que eu vi ela botando o podzinho na boca. E daí, eu fiquei motivando ela. Porque assim, isso. Puma, sua desgraçada. Pra você morrer logo. Mas é... Uma hora cansa, né? Olha lá, ó. Os homens de um lado de cá. E as mulheres desse lado aqui. Vai, Cassio. Você também, cara. Felipinho. Vai, Felipinho. Ah, as mulheres desse lado. É, que elas é meio... Outros lados. Cadê o documento de vocês? Vai em casa. Pode ser habilitação? Por favor, pega ela. Ela vai pegar foto do Instagram dela. Nossa, como eu dei a balalaica. Bora ver isso aí, engraçado. Você ferrou. Tá de sigilo óbvio desse careca aí, ó. Então, pra ele vir aqui trazer o seu documento. Ah, minha mãe sabe que eu tô aqui. Minha mãe também. Então, suave. Não, as armadas. Careca, entra. Ai, acabou o vídeo já, por favor. Mas você quer que eu entre no Discord pra quê, cura? Me explica. Eu não entendi ainda pra que você quer que eu entre. Calma aí, que tem o principal agora. Que é a continuação. Um policial pode revistar mulher? Pelo amor de Deus. Sabe o que é pior que esse áudio que você mandou? Essa desgraçada correndo. Olha essa porra. Parece que ela corre em slow motion. Não, se ela não descobrir que é o JC agora, eu nunca mais assisto. Não é possível. Tudo bem, na hora não dá pra saber mesmo. Mas agora, com ele falando essa voz, é impossível. Ah! Ela sabia e não contou? Bala laica, deixa eu vomitar em VC e dar full box 200, bem strô. E vamos fazer um triçal com o Puga Boy. Ah, strô! O quê? Só falando. Bota pra fila. Preto macaco mandou 10 reais. Quem digitar 9, vai beijar a bala. Olha pro chão, hein, velho. Você te matou? O que você tá comendo? Tete mandou 12 reais. Salve, Taz Pilvin, do canal de corte. Manda salve, carecão. Salve. Vai devagar, hein, cara. Com respeito ao seu trabalho, irmão. Eu acho isso aqui injusto tá fazendo... Balalaica termina com o Pablo. Eu tenho pau de 22 centímetros e ele não tem nem 15. Ah, para de ser mentiroso. Como você tem um peito de 22 centímetros? Fique pra caralho. Com a gente, mano. Porque a gente não fez literalmente nada. A gente foi convidado. Agora a gente é obrigado a passar por tudo isso aqui que a gente tá passando agora. O que é esse chapéu? É peruca. Ah! Ah! Minha peruca. Por que eu tenho mania de todo homem que fica puxando meu cabelo assim eu fico falando minha peruca? Não que outro homem já puxou. Falei merda. Corta isso aqui. Fica na sua aí, cara. Não me importou nada. Espera, mas o que ele merece? Só lembrando pra vocês, isso aqui tá sendo gravado pra polícia, tá bom? Profissionalmente. Ah, se o cara sair no jornal lá, eu vou processar direito demais, tá? É. Eu também vou. Processa lá, beleza? Vai dar bom hype pra nós. Vai dar bom hype pra isso aí pra nós? Imagina. Já falei a minha perna. Abuso de poder. Abuso de poder. É muito abuso de poder. Se eu aparecer na TV, eu vou processar? Eu também. Eu vou reclamar com o meu patrão João Caetano que você tá usando a imagem dele? Ah, cala a boca, inseto. Olha o tamanho dessa napa. Puta que pariu, virou pro lado, rebentou meu monitor aqui, vai cair tudo. A câmera cai pro lado, cai tudo. Ah, vai, ô desgraçada. Pera. Isso aí é abuso de maior, só se for, porque vocês usam eu pra caramba. Peraí. Tudo bem, abuso de maior ok, mas por que esse idiota falou isso pra três menores de idade? Usa ele, usa, usa você como, seu imbecil? Né? Faz eu ficar pegando casa pra vocês. Vai pra você. Acabou? Por tudo que eu fiz, tudo que eu falei. Cara, eu tô fazendo uma vida muito difícil, esses dias tá sendo muito difícil, eu acordo, chego da escola ali, vou pra escola, né? Chego da escola, como um Doritos. Entro no Fortnite, fica até seis horas, como um sanduíche que minha mãe fez. E dez horas eu vou dormir, né? Que vida triste, André. Eu vou orar essa noite por você, pra você melhorar de vida, tá irmão? Deve ser muito difícil ser herdeiro assim. Ai, meus sentimentos. Vamos orar por ele hoje, tá, chat? Você que mandou tudo. É tudo, tudo. Quando tá tudo bom, tá tudo bem. Por que, Tassi, você idiota? A culpa é sua. Tá dando risada a sua cara aí, senhor. Eu sou obrigado a passar isso aqui, não. Olha. Vou abrir esses pernas aí, velho. Quer que eu te ajude? Quer que eu te ajude? Fica na sua. Opa! Quem viu a mão no pingolinho? E aí, Tassi? E aí, Demitri? Ela já é muito gostosa, Tassi. Já comeu ela, Tassi? Aham. Já comeu a Estéfone, Tassi? Aham. Já comeu a Estéfone, Tassi? Já comeu a Estéfone no digital GG1. E aí, GG, Demitri? Gostei da sua voz. Uma voz bem adulta, máscula. O policial gosta de uma coisinha que tá mole. Ah, depois fala que eu não sou creia. Ah, vai pra puta que pariu, palhaço. Palhaço, não. Polícia. Deve tá mole mesmo. Você vai ver. Você vai ver que vai ficar mole aqui a puta. Ih, o quê? A benção, né? Coloca a mão na cabeça, ó. Tá na cabeça. Não. Coloca a mão na cabeça, cara. Ah, e aqui? Vou ficar com brincadeirinha. Ah, vai se fuder, cara. Eu vou ficar com brincadeirinha com você também. Pô, não mexe, ele é meu amigo, hein? É? A mãe da balalaica me notou. É agora que eu não durmo mais, tá? Pode esperar que toda a live eu vou estar aqui. Te amo, sogrinha. E saiba que você tem uma filha maravilhosamente linda. E o Tasco é um inseto. Ai, Andrezinho. Ai, Andrezinho. Você tá achando que você vai namorar com a balalaica? É? Só porque a sua ganha te notou? Eu também, mano. É? É meu amigo não. Achei que fizeram tudo desconhecido. Ai, é milagre. Ô, ô, ô Cris, mano, tá bom já. Cara, silêncio. Silêncio. É pra eu youtuber, né? Silêncio. Sem intimidade nenhuma, dá pra pegar no meu ombro. É sem conversa aqui. Se continuar com conversa, eu vou voltar a revistar de novo. Vou fazer vocês perderem mais tempo. O que é isso aí? Ô, Cris, não é isso aí? Ô, João, é o seguinte, cara. Não tem nada, cara. Molecada, pelo que eu tô vendo, tá limpo. Tá limpo? Tá limpo, cara. Então, só molecagem mesmo, cara. Criançada, né, cara? Infelizmente... Não tem nada, cara. Sim, assim, eu não quero o mal deles. Eles são uns amigos, sabe? Só que... Poxa, tudo tem um limite, né, Cris, mano? Poxa, eles nem pediram a minha autorização e estão aqui, entendeu? Então, cara, o que você quer que faça, hein? Eu precisava que você revistasse a mochila deles. Cara, eu acho que não é muito viável, não, João. Eles estão enchendo o saco, cara. Às vezes, quando eles correram, eles começaram a colocar as coisas dentro da mala, entendeu? Eles esconderam lá. Você tá na minha casa, eu te permito fazer isso. Cara, eu vou fazer por você, cara. Beleza? Obrigado, obrigado. Mas... Eu não acho muito certo, não, cara. Mas vamos fazer. Beleza? Vamos verificar. Não era pra lhe acontecer essa parada de verificar a mala, rapaziada. Não tinha as coisas apropriadas pra ficar verificando. O guarda-roupa meio lá do canto, só que não trouxe bolso. Tá ali na casa, né? É? Cadê suas coisas? Que coisa? Sua bolsa? Não trouxe? Tá no meu guarda-roupa junto comigo, lembra? É? Vocês dois estão juntos? Vamos lá, então. Vamos lá ver onde estão suas coisas lá. O resto fica aqui, hein? Fica aqui. Qual é a sua tweet, Murilinho? Quem comeu? Sem repórter, hein? Fica aqui na minha bolsa. Fica aqui na sua. Fica na sua. Fica na sua. Cris, mas você já sabe quem é nós e pra que você tá fazendo isso? Fica na sua. Por isso mesmo. Se eu sei quem são vocês, você sabe quem sou eu. Não, mas... Eu tô respeitando, mas eu só não acho justo, mano. Cara, eu tô parecendo... Eu tô parecendo... Mas tem alguma chance de ter alguma coisa na mochila do Vinicius? Ah, só tá com o meu celular aqui, tá? Vamos lá. É, segurar aí. Não, mentira. Será que tem chance de ter alguma coisa na mochila do Vinicius? Eu tô suave, mano. E aí, como tá viva? Tá bem? Tipo... Suave. O que é a bolsa de vocês? Não tem bolsa. Aqui tá algumas coisas novas... Isso é bolsa. Essa bolsa é sua. Essa bolsa aqui? É, não. É... Mas os caras dormem num quarto sem cama? Ah, não. Esse monte de bebida aqui, mano. Tá, eu trouxe bebida. Bebida? Aqui, ó. É... Não é minha... Não é possível quem não manjou, que é o JC, cara. Deixa eu tirar o bico. Whisky e cafeína. Você acha que é do... Isso aqui é marula. Vida alcoólica, né? É, mas eu sou maior... Você é maior. Você trouxe pros menores bebê. Não, pra ele. Por isso tá na boca. Então é sua. É minha. Ah, viado, os caras bebem a Whisky do Toguro, mano! Como você já não falou de primeira? Ah, porque... Fica resenhando, resenhando, resenhando. O que mais tem aqui? Não, só. Pode olhar tudo agora. Se achar algum tipo de viva... O rapo é do meu amigo aqui, porque ele tá dividindo as boas comigo. É que o policial pediu aqui, ó. Ah, isso aí... É, porque é do nosso amigo careca. É, o Taraspe, ele tá... Ah! Eu não uso peruca?! Ah, mas eu tô querendo me fuder, cara! Ou do Jaymon também. O Taraspe. Não, é só isso. Não, é só isso. Me ajuda a te ajudar os mil inscritos no meu canal aí. No nome do meu canal é Lagartixa Linda, por favor. Rapaziada, segue o Lagartixa Linda aí no YouTube. O cara é pica, tá? Um anjo usando peruquinha. Não tem mais nada, como você pode ver. É só isso que é seu. Só. Já era. Bebida. Você não quer, né? Nossa, mas... E se os... Os pais das crianças vieram aí? Posso falar que você trouxe bebida? Foi você que trouxe. Pode falar que eu trouxe, mas ela tá dentro da minha bolsa. Ninguém vai relar a boca, só eu. Só você. E... Você pode baixar essa câmera, por favor? Calma, calma. Fica cegado. Pera aí. Ele chamou o cara de João ou eu tô maluco? Pode baixar essa câmera? Calma, calma. Irmão, o cara acha que era João. Fica cegado. Conversa aí entre mim e você. Vai. Não é cristal que a gente entra. Continua falar então. É youtuber, vai ficar gravando esse negócio que quis. É youtuber, você já não tá acostumado com isso? Eu tô, mas... Então por que você tá incomodado então? Quem não deve não teme. Não fica incomodado porque eu não tô incomodado com você. Ah, tá de boa, tá de boa. É? Não tem mais nada aqui, ó. Não. Não tem mais nada, tá de boa. Ah, tá. Tá de boa, Cleita. Não tem nada, ó. Só tem a gente aqui, mas... Vamos ver desse outro lado aqui. Mas não precisa olhar tanta coisa também. Pera. Se não tem... Isso aí eu acho que é guarda das meninas. Pô. Olha o sininho. As meninas. Aí ó, o mochiluá tá tudo vazio. Ah, isso aí eu acho que é do JC, tá? Isso aqui é? É. Isso aí é coisa da... Coisa ali. Aí ó, não tem nada. Não tem nada. Ah! Algema! É o que a Malalaic usa com o Pablo pra ele prender. Ela fica prendendo ele e deixa ele de quatro com o cozinho aberto e fica assim no cozinho do Pablo, ó. É! 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 Só pra ele ficar gritando igual uma canelinha. Acaso já? Aqui ó. Por que você dá algeminha aqui, ó? Quem que é? Isso aí eu acho que é do TAP da STF pra fazer as coisas deles lá. Ah! 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 Agora vou falar que o que eu falei do Pablo na verdade sou eu que faço. Jato, vocês sabem que é mentira, né? Eu não uso algema. Eu não quero nem saber quem me veio de casa. Entendi. Um de vocês não tem mais nada? Não, não. É só aquela parte, né? Essa aí é da Tchau Lúcia, hein? Vai puxar bravo. Tem mais pode ver. Ah, vou embora já? Tem gente. Não, não. Vai esperar. Tem gente com mais coisas ilícitas. O que vocês querem ir embora? Não quero fazer, Cris. Não quero ir embora. Não, cara. Vai esperar. Tem gente com mais coisas ilícitas. Só tem agora que curtiram, conversando. Eu já posso ir embora porque eu já fui liberado. Vai ver suas coisas. Meu, eu... Tá lá naquele quarto, cara. Pode ficar aí. Uma linha. Tá lá no quarto. Quarto? Chegou a minha hora de ser envistado o chat. Tá lá também junto? Vamos lá os dois então. Vai, de dois em dois, vai. Vocês podem esperar aqui. Ninguém dispensou. Vamos olhar as coisas de ninguém. Carro? Boa. Caraca, velho. Nossa, é verdade. Vai. Vai. Hoje que eu não ia ver isso aí. Boa tarde. Janjão mandou dez reais. Salve Taspio, salve chat. Quem comeu? A Nádia digita. Nove... Nada que emprestado não é bom. Pega o caso emprestado dá problema. Tá bem, ó. Lógico, o caso não é suado, cara. Tudo tá bem, ó. Tudo tá bem, ó. Eu gosto muito. Aí vem você e você pega, mano. Você sabe que tem um louco todo mundo, velho. Quando o João Caetano tá aqui, ok, tudo perfeito pode ter menor. Agora se eu... Se for você... Se for eu, me critica. A casa é sua? Ué. Ué. A casa é sua? Cadê o carro? Ah, eu lembro onde é que tá as minhas. Tá no outro quarto, Major. Tá aqui, vamos ver o negócio do Taspio. Onde você lembrou? É, sem querer deu um apadão. Onde é? Essa mala é sua? Sim. O que tem aqui dentro? Um monte de roupera. O que mais? Como você vê a sua mala? É só uma roupa. Só tem roupa. Como assim é só uma roupa, irmão? É só uma roupa. É. Não é possível. Cadê o resto das coisas suas? Só tem isso. Só uma roupa. Pode voltar lá você. Pode? Vai Obrigado Tem mais nada seu, Lau? Não É uma fantasia de palhaço que eu uso pra assustar Só? Só isso? Só? Fantasia de palhaço? É É Tá estranho assim, cara O que você usa com essa fantasia no seu carro? Hã? Não, só quando o povo usa pra assustar as pessoas Pra assustar as pessoas Chat É... só tinha uma roupa, cara Não significa que... Entendi Tem mais nada? Não Então volta pro seu lugar Cara, por que ele tava com uma roupa do palhaço? Não, não entendi, cara Que coisa é uma roupa lá Uma fantasia? O que que é isso? Nem sei o que que é Longa história, mano Chat, vocês acham que eu sou o palhaço? Mas agora eu tô... Por causa de uma fantasia? Tem outras coisas? Tem um palhaço, um maluco, que vive atrás da gente Mas vindo do Tasp, eu não duvido que ele tenha comprado não Ele tenha comprado só pra assustar a galera Ou eu tô errado Cadê os próximos dois? Pega as meninas agora Cadê as meninas? Cadê as meninas? Vamos lá Vamos lá as meninas lá O palhaço mandou 10 reais Tasp e o Gabi joga Roblox Ojeito, eu saí de perto do Tasp Vamos, vamos, vamos Eu acabou lá com o policial Pato Leto 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 Vai logo, o outro você vai preso Pato Leto Pato Leto O outro, o outro O outro Pato Leto Pato Leto Pato Leto Paro Pato Leto Pato Leto Olha as três, onde tá as coisas de vocês? Tá lá em cima. Nem sei onde tá. Perdeu. Então vamo lá então. A gente desceu minha bolsa do Uber. Seu carro tá aberto, Felipe? Eu e o Uber. Eu e o Uber. Eu e o Uber. Anda logo, Lavinia. É pra acabar logo. Senão ele vai ter que voltar. Todas as meninas. Vai, Lavinia. Nossa, que voz chata. É, agora é hora de revistar as mulheres. Falando. A minha bolsa tá aqui também. Tá lá. Vamo lá. Vai achar o que? Coisinha de mulher, mano. Não vai achar polho. Vai achar maquiagem. Vamo lá o que tem na... Balalainga. Carregador. Vibrador. Vibrador. Calcinha! Puta que te opariu, sua filha de uma puta do caralho. Vai tomar no seu cu, seu lixo. 10 reais pra mandar live pics. Tomara que você entre a falência, seu merda do caralho. Eu sei que o seu público é uma banda de playboy, mas manda-se. Acho que a gente é obrigado a ficar dando 10 reais pra você, ô. Filha de uma puta, desgraçado. Vai tomar no cu. Jamão, eu aumentei justamente porque eu não quero mais ganhar dinheiro. Tava chato. O André fica doando 5 reais de 1 em 1 segundo. Só de doação do André, olha quanto foi. Eu ganhei 1.667 reais. Eu não quero mais dinheiro. Já tá pago. Deixa eu fazer meu actzinho de boa aqui, cara. Top, salto. E eu vou dar esse dinheiro, esses 1.677 reais pra instituição. Fechou, rapaziada? A instituição, meu pau na mão da balalaica. Só pra ela aprender. Vou ter que dar todo o dinheiro pra ela que eu prometi, tá? Cuida de mulher. Escova de cabelo, maquiagem. Tira, pode tirar. Ah, você vai quebrar. Tira, tira, tira. Você tá brincando, velho. Tô, tô brincando. Sacanagem, né? Deimão, ele subiu o preço por causa de mim, Deimão. Eu sou jogador caro, Deimão. Porra, Deimão, vim me chupar, cara. Agora você foi ídolo, tá, André? Eu ainda tô fazendo o trabalho dele. Pra que que você é pago? Se eu tô tentando tirar minhas coisas da bolsa. Verdade, concordo. Tá de boa, não sei se é as meninas. Pronto, cheio. E você, cadê as outras? A minha tá no carro. A minha tá em cima. Não peguei. Eu peguei a minha bolsa. Ô, Balay, vamos comigo? Vai. 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 Vamos abrir. Percebe a sua bolsa? É, pô. O que que tem de errado aí? Nada. Parece que não tem nada nessa bolsa aqui. Lógico que tem, pô. Deixa eu ver. Tira de seguido. Aqui, ó. Miseta, pegador. Blusa. Tá de boa, mano. É. Só dentro da lei. Cadê as outras? Tá lá em cima. Tem a mochila de quem ainda? A da K9? Tem a mochila de quem ainda? A da K9? Ô, rapaziada. Falta mochila de quem ainda? Só pra deixar claro. K9? A da Lavina já usaram? A da K9? Não. É o K9? É. 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 Que roubaram, vai ter que atratar um ladrão agora E se vocês sumiram com as coisas dela? Ixi, acho Pode mexer, fica à vontade Vai, mochilinha da K9 A malaica já tá rindo Porque alguma coisa vai ter que ela aprontou Essa câmera aqui é sua? Minha Rica Não vai ter nada Camisinha Caralho Ana Júlia faz sexo Que porra é essa? Ana Júlia, pelo amor de Deus Você tem 15 anos, menina Que porra é essa? Minha filha, me fala que você abre essa porra dessa camisinha Pra ficar colocando assim na boca Pra ficar enchendo Pra fazer balão Porque você acha que é bexiga Me fala que você acha que é bexiga essa porra Pelo amor de Deus, Ana Júlia Não vai me desiludir assim Viado, não, não é possível que a balão Salve careca, viado Mano, talvez não dê pra você entender Meu nome lá na É Meu nome no Insta Mas é Gabriel Frisch Underline, beleza? Segue lá nós, por favor, viado Te acompanhe Tem mó cota Tem três anos É nóis, Gabriel Mas é Gabriel Frisch escreve igual peixe? F-I-S-H? Gabriel Frisch? É assim? Por que tem camisinha em cima aí? Ana Júlia! Quem? Você faz amor Eu ganhei na escola Eu ganhei na escola Tá de sacanagem Assunto sexual Ah, tá Vai ter o 15 Vai ter um pouco cedo, né? É, claramente não estão fazendo isso Pelo menos ela já Se ela for usar, ela já tem, né? Não, mas foi da escola Ninguém conta pra ninguém lá embaixo Foi da escola que eu ganhei Não, isso não é possível A escola de vocês Tá dando camisinha pra vocês? Garotas ainda? Tá de sacanagem? Nada bem Cara, isso aí é a maior fique da história A Ana Júlia tá com algum boizinho E não tá querendo falar Renan! Fica de olho na sua irmã Tá Vamos, vamos Bora Bora, já, né? Bora Ah, isso aqui é a maior perda de tempo da minha vida Boisa, é eu que eu diga, né? Ela ainda deixou tudo É, sabe? Deixa eu aguardar de volta Vai, vai vocês na frente Pode ir? Obrigada Diga Vamos conversar? Que dia que você quer conversar? Qual que é a sua perda? Eu não sei porquê Mas eu não confio no esquilo Ele tem uma carinha De que um dia vai fuder Toda a mitologia Caetano Não tem uma carinha, chat? Que preço, cara? Pra você parar que você patifaria todo Que patifaria, meu irmão? Você tá achando que eu tô aqui Pra eu pagar alguma coisa, velho? De brincadeira? O que você tá escondendo, hein? Não, não, nada Só quero deixar aqui O que você quer me comprar, então, meu irmão? É pra não ter esse tipo de situação, mano Deixa nós só Não ter esse tipo de situação, cara Só vocês não fazem o que tá errado A casa de vocês? O dono da casa tá aqui? Não O que vocês estão fazendo aqui? Ah, em que amigo, cara? De quem? Cadê ele? Tá viajando Não, cara, já respondeu a sua pergunta, já, né? Vocês não queriam ir embora? Por que vocês não foram embora antes? Nem viessem pra cá? Não Vocês não foram embora, né? Fala a verdade O recado tá dado, velho E eu vou te dizer, meu amigo Não tô à venda, não, cara Beleza? Beleza Tem coisa que tem preço Eu não tenho preço Eu não tenho preço Eu tenho valor, vai Pode segurar lá Tá tudo limpo, né? Quem tá gravando O câmera nem do policial Tem menina aí, cara É difícil de lidar, hein? E na verdade era o JC, só que ele tava inteiro mascarado Não dá nem pra ver nada Vamos lá ver? Vamos lá E aí, Jaymon? Hã? E aí, Jaymon? Quer ver suas coisas? Ah, eu Ah, o Clisma, na moral, chega, mano Não, 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 não 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 Você tá na casa que não é de você, meu irmão Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vai, 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 vai 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 Então vai embora Vai embora Oxi, o que é? Então beleza Pode ficar ali Olha o seu irmão, que menininha Ele rela a mão e sai correndo Vá pra puta que pariu, você, ô negão Quer ficar se exibindo pra balalaica, não sei o que, né, ô O saci pererê Daí Top, sai correndo Tá se exibindo pra quem? Porra Pode ligar pra quem você quiser Ô, Tassi, me dá um jeito aqui, Tassi Vai, mano Faz alguma coisa Vai, Felipe Só vai embora, mano Tá deixando o saco do chão, mano Meu 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 Vai logo, só vai Aí, agora espera aí Vamos ver, então Então espera Agora ninguém é bom Para que você deu Para de falar Não mate aí, mano Para aí Não consegui Não consegui Ele bateu na lavinha, eu acho Cadê o Gabe a essa hora? Tá batendo em quem? 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 Vai, amor Tá batendo em quem? Tá batendo em quem? Quem vai sofrer? Vambora, vai Vambora Vambora Respeita as caras, meu irmão Vou botar a cara comigo que você vai tomar Você tá entendendo? Mano Por favor Toma um relado em mim, velho Chega lá no meu palácio cantar aqui Você tá entendendo? Demorou então, eu sei 5 minutos Então Eu tô brincando só Vambora 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 E eles foram embora Só tem uma coisa a dizer a vocês Amanhã 6h40 Vocês vão descobrir quem é o palhaço